Eu escolhi como título para minha apresentação A intelecção como ato próprio do homem, segundo Durandos de São Porçã ou Durando de São Porciano, como vocês quiserem. E aparentemente essa afirmação, intelegere non es pati, intelegue es axio, parece, poderia objetar que é bem claro, pela forma do verbo e do nome. Mas tenho pensado na relação entre o Tomás de Aquino e o Durandos como para o Tomás a intelecção é ato próprio do homem por conta da abstração. O professor Márcio estava conversando com a gente um pouco agora. E a abstração tem uma dupla função na teoria cognitiva do Tomás de Aquino. A primeira é explicar como a alma intelectual conhece o mundo material, ou seja, dar conta do ilemorfismo. Não é uma tarefa fácil. A outra função seria de diferença específica do homem. é o fato de abstrair e difere o homem dos outros animais e dos seres intelectuais. Porque é só porque o homem é dotado de razão que ele consegue conhecer, diferente dos outros animais, dos outros seres sublunares, e é só porque ele tem corpo que ele pode abstrair, diferente dos anjos, dos seres intelectuais. Para o Durandos, a abstração é justamente o ponto fraco da teoria cognitiva do Tomás de Aquino. Por dois motivos. Primeiro, ele acha que é uma noção obscura. Uma noção que não dá conta de explicar esse gap entre o material e o imaterial. Não explica um certo contato que a alma teria que admitir quando fosse abstraído o fantasma da imaginação. E para o Durandos, a noção de abstração pressupõe que o conhecimento se inicia com a ficção, com a afecção do objeto, nos órgãos sensíveis, a partir de espécies sensíveis. Essas conteriam uma certa quindidade que deve ser abstraída para a formação de espécies inteligíveis, e o resto do processo cognitivo. Então, Durandos acredita que quem inicia esse processo é causa próxima ou remota da intelecção. Logo, a intelecção teria um certo status passivo, o que é muito preocupante. Por dois motivos. Primeiro, porque se aceita que o inferior poderia causar no superior algo, o corpo que é inferior, que é material, poderia, de alguma forma, em alguma medida, causar algo na alma que é imaterial, portanto, mais nobre, e esse é um princípio que o Durandos não abre mão. E o outro é porque a intelecção é ato próprio do homem. É ato próprio do homem para o Tomás e para o Durandos também. Mas o Durandos acredita que na teoria do Tomás de Aquino existe uma certa passividade na intelecção por conta dela se iniciar com as espécies sensíveis afetando o órgão e continuar até a formação de um conceito. E Durandos não pode admitir. não pode admitir que um ato próprio do homem tem início em algo que não é o homem e algo que é inferior. Portanto, a solução de Durandos é muito tranquila, é muito fácil. Ele decide, então, eliminar os conceitos de fantasmas, abstração, intelecto agente e espécies inteligíveis. Quer dizer, ele acaba com tudo, todos os conceitos que ele acredita que são supérfluos e que atrapalham no desenvolvimento da teoria do conhecimento. E no mestrado, eu estudei essa questão que está aparecendo, que é a questão quinta do primeiro livro, a distinção terceira, do primeiro livro do comentário das sentenças, o Durandos, na qual ele se pergunta se o intelecto agente deve ser afirmado com o objetivo de abstrair. E a resposta dele é não. o intelecto agente não deve ser afirmado com esse objetivo de abstrair, porque o fantasma não poderia representar nada para o corpo. O fantasma não poderia representar nada para a alma. Nada poderia ser abstraído dele. E aí eu trouxe só um exceto, só para a gente dar uma olhada, rapidinho, não vou passar por todos os argumentos dele, porque senão não daria, mas o que fica bem claro para mim é que ele se apega, que ele não abre mão desse princípio, que o inferior não pode atingir o superior, o corpo não pode agir na alma. Então toda a virtude que é recebida no corpo, nem por si, nem segundo a espécie pode ser senão no corpo. É completamente corpórea, não obstante ela seja efetivamente um espírito criado ou incriado. Ademais, qualquer virtude impressa nos fantasmas pelo intelecto agente é no corpo, como é evidente. E ela, nem por si mesma, nem segundo a espécie, pode ser senão no corpo. Então ela não pode ser abstraída. Por isso, a virtude, por tal virtude, a imaginação não pode mover o intelecto possível e ser puramente corpórea, a razão pela qual não pode movê-lo. Logo, é errado que tal virtude seja afirmada como é errado afirmar que a razão mova o intelecto possível, seja por si, seja por meio de fantasmas. Nesse ponto, bem no comecinho da questão, ele já está colocando, bem no comecinho da resposta, ele já coloca a sua posição de que o que é recebido no corpo permanece no corpo. A abstração não é suficiente para explicar como é que se passa uma informação do corpo para a alma, porque não é possível admitir que o corpo atinge a alma. Mas até aí a gente tem o que não é possível. Então, agora, eu estou começando a estudar o comentário à sentença segundo, o livro de extinção 3, questão 5, que é a conhecida questão sobre a cognição, que é justamente sobre o conhecimento angélico, se o anjo conhece por sua essência ou por espécie. Essa questão é dividida do seguinte modo, primeiro, ele fala sobre a intelecção humana, depois, angélica. Na primeira parte, ele discute duas posições, a primeira é a que a gente pode dizer, que ele entende como a teoria da cognição do Tomás de Aquino, e a segunda opinião é o Godfrey of Fontaines, ou Godofreiro, que também acredita que não existem espécies inteligíveis, mas, segundo Durandos, pelo motivo errado, então ele vai discutir também. Então, eu quis trazer aqui só o comecinho, onde ele mostra qual é a opinião que ele está lidando, que é para ele a do Tomás, segundo a qual inteligir é um ato do intelecto informado por espécies das coisas reais, das quais difere do que se tem que o intelecto é informado por espécies, assim como a água torna quente, a mão ou o pé pelo calor. Então, está aí o problema para ele. Ele não pode admitir que a intelectão seja isso, que a intelectão seja o intelecto sendo informado por algo inferior a ele, o que vai contra o princípio de nobreza ontológica e vai contra o princípio de atividade do intelecto no processo de operação intelectual. Então, nessa primeira parte, para tentar combater o argumento do Tomás de Kinn, ele coloca três, quatro argumentos contra as espécies inteligíveis. Acredito que aqui a gente não vai ter tempo para falar sobre todas, se detendo muito, mas eu gostaria de apontar que o primeiro argumento começa assim, é ridículo, ridículo, dizer que o ato vital, enquanto tal, seja principal ou totalmente a partir daquilo que não é vivente, mas que advém do que é extrínseco, pois inteligir e conhecer totalmente são atos vitais. A espécie não é própria dos viventes, mas advém do extrínseco, portanto é inconveniente que o inteligir seja total ou principalmente uma espécie para o intelecto. Então a gente tem aqui ato vital, essas marcas são minhas, não são dele, ato vital se contrapondo à noção de extrínseco, e quando ele fala sobre ato vital ele está falando sobre princípios ativos intrínsecos, então se o ato de inteligir é um ato próprio do homem, é um ato imanente, ele tem que ter como princípio algo que não seja algo extrínseco, algo fora dele, uma vez que é esse ato que o distingue dos outros viventes e é o que ele vai falar depois, mais para frente, ele tem alguns outros argumentos também nesse mesmo sentido, mas vamos vamos para frente. O segundo argumento contra as espécies inteligíveis acaba indo para a virtude divina, então ele diz assim, se o inteligir é de fato causado por uma espécie em um intelecto, se a virtude divina pode nos fazer inteligir sem espécie como na visão beatífica, muito mais poderia nos fazer inteligir sem intelecto, o que é um absurdo. Eu digo que não, visto que Deus pode fazer um efeito sem sua causa eficiente média, mas não sem a causa material ou subjetiva, pois não pode fazer uma figura sem a quantidade. Se a espécie é o princípio ativo que inicia o ato inteligente, o intelecto é o princípio passivo no qual ela é recebida subjetivamente. Essa passagem aqui tem muitos detalhes. Então, vamos separar. Acho importante dizer aqui que primeiro a noção de causa eficiente. alguém que estuda Tomás pode dizer olha, não é bem assim, Tomás não entende que o objeto é causa eficiente da cognição, mas o ponto do Durandos é esse, é esse, que se o princípio da intelecção é o objeto externo, ele é o princípio formal e o intelecto como um absurdo seria o princípio material, porque ele receberia dele, receberia dele algo subjetivamente, nele, e não para ele, como seria e existe uma distinção que o Durandos faz mais para frente entre modo de ser objetivo e modo de ser subjetivo. o modo de ser subjetivo é aquele que está no conhecedor como um sujeito, então o intelecto receberia uma equididade, diferente do modo de ser objetivo, segundo o qual o objeto está para a faculdade, não é encontrada na faculdade intelectiva, o terceiro argumento ele vai no mesmo sentido e o quarto ele retoma o primeiro mostrando que a intelecção é um ato conatural, portanto ela não pode vir de algo extrínseco, mas então aí novamente a gente fica com a mesma pergunta, então o que é inteligir? a gente sabe o que não é, é quase como se a gente estivesse estudando um pouquinho sobre conhecimento de Deus, a gente vai pela via negativa até encontrar no caso o que Tomás não encontra, só por via negativa mesmo, mas no Durandos ele finalmente dá uma resposta, mas a resposta é muito rápida, é muito sucinta, então a gente tem que ir devagar para tentar entender então o que sobra, o inteligir é algo que é adicionado ao sentido ou intelecto fazendo uma composição real? Não, não pode ser, né, e ele disse que não pode ser por três motivos, o primeiro é pela própria natureza da operação, o segundo também, mas o primeiro é o seguinte, para ele ato primeiro é forma, assim como o intelecto é para o homem e o calor é para o fogo, e o ato segundo é a operação, como o inteligir e o arder ou aquecer e assim de modo similar, então ele está explicando a natureza, né, a constituição humana, né, ou a constituição do mundo, mas a operação da forma não pode ser distinta da forma esta que é o ato primeiro, senão a operação não seria ato segundo, mas primeiro, pois a forma seja substancial ou acidental é dita ato primeiro, então é que ele só está explicando, mostrando a que intelecto é ato primeiro é forma e inteligir é ato segundo ou operação, que elas não são realmente distintas, e esse é o segundo ponto, né, eles produzem, a intelecção é um ato que não transita a matéria exterior, então ele está conversando mesmo com o Tomás, né, atos primeiros e segundos, a saber, forma e operação não diferem realmente, eles são uma composição, né, eles só diferem por modo verbal ou nominal, é, tudo bem, é, e o terceiro ponto, eu estou passando rápido porque, para ver se dá um panorama geral e vocês me dizem se está fazendo algum sentido ou não, e o terceiro ponto, né, que fala da inseparabilidade do inteligir e do sentir, do sentido e do intelecto, é da seguinte maneira, qualquer coisa que difira por essência absoluta, a virtude divina pode separar segundo existência, então, como o sentir não pode, o sentido não pode existir sem o sentido, como o inteligir não pode ser sem o intelecto, eles não podem ser separados realmente, então, nada real pode ser adicionado ao sentido e ao intelecto, e aqui é a parte mais interessante, acredito que aqui começa o suco rico dessa questão, quando ele cita o Aristóteles, mas ele cita modificando o uso dos conceitos aristotélicos, então, ele cita a física e ele diz assim, essas duas situações são grandes, mas eu queria ler com vocês, o gerador dá a forma conforme a operação e o movimento conforme a forma, assim como o fogo dá calor e a calefação se dá assim como o combustível da calefação se faz presente e dá leveza para o seu movimento, pois o primeiro possui a forma somente em potência acidental para a operação e o movimento convém a forma e este para ser igualmente atualizado não necessita de um agente que dê uma nova forma o que é necessário quando não está em potência apenas acidental mais essencial então eu sei aqui tem muitos conceitos eu vou fazer um esqueminha logo lá na frente para ver se a gente consegue mesmo que de maneira simplista entender todo esse mundaréu de conceitos aqui que ele joga tudo de uma vez bom, a conclusão que se pode tirar é a seguinte aquilo que é apenas em potência acidental não é em potência para uma nova forma nem necessita para ser atualizado de um agente que dê uma nova forma mas o ato primeiro só está em potência acidental em relação ao ato segundo que é a operação e aqui ele vai distinguir duas maneiras nas quais a gente encontra atos primeiros e atos segundos a primeira maneira é quando eles são atualizados segundo si absolutamente então como o calor eu aquecer a cor eu colorir quando é assim se um é atualizado se ele cai em primeira atualização também vai atualizar sua segunda atualização isso também vai entrar no esquema tá gente mas a segunda maneira de se atualizar de se encontrar esses atos primeiros e segundos é em relação a outro como um aquecido e o desagregado e o aquecer e o desagregar então vamos ao esqueminha para ver se fica um pouquinho mais claro então vamos lá ele apresenta esses dois modos quando algo é atualizado por si de modo absoluto e em relação a outro então vamos retomar o ato primeiro é a forma então nesse caso a fogueira por exemplo ato primeiro ou a forma é ser um aquecedor quando algo tem a potência essencial de ser um aquecedor ele necessita que o gerador informe-o com esta forma que atualizará atualizará essa potência essencial de ser um aquecedor ele necessita disso senão ele não se torna mas uma vez que ele se torna um aquecedor que ele atinge a atualidade primeira ele é atualizado primeiramente ele passa imediatamente para a segunda atualização que é a operação então uma vez que ele é um aquecedor ele recebe a forma de ser um aquecedor ele é quente ele aquece a si mesmo mas quando é em relação a outro uma vez que ele é um ser aquecedor não necessariamente ele vai aquecer uma outra coisa ele está em potência acidental para a sua operação de aquecer a outro nesse caso para atualizar essa potência ele não precisa do gerador ele não precisa de uma forma que seja assimilada a ele ele só precisa das condições necessárias para se atualizar nesse caso a presença habitual de uma outra coisa para aquecer para que ele possa aquecer então se ele for a única coisa que existe no mundo ele nunca vai atualizar a potência acidental e vai operar aquecendo uma outra coisa e o mesmo se dá para o intelecto então o homem tem a potência essencial de ser um ente intelectual e essa potência só será atualizada quando o gerador lhe der essa forma mas uma vez que o der ele passa imediatamente para a operação de possuir um intelecto agora quando é em relação a outro ele possui um intelecto isso já aconteceu mas ele está em potência acidental para inteligir para inteligir um outro objeto para isso ele não precisa receber nenhuma forma de um objeto externo ele só precisa que a condição necessária para sua potência se atualizar seja cumprida e qual é a condição necessária para conhecer algo que tenha algo a ser conhecido então o objeto aqui ele não informa nada a faculdade inteligível ele só se apresenta ele é uma causa sem a qual o inteligir não acontece por quê porque o inteligir não é entendido como um ente absoluto mas como uma relação e uma relação só ocorre quando você tem os dois relatos o intelecto obviamente porque inteligir é a operação própria do intelecto e o outro ponto da relação que é o objeto ele não informa nada ao poder da faculdade intelectual mas apenas se apresenta se apresenta ela mas como se apresenta ela se lá no começo no primeiro livro a gente já viu ele fala que toda virtude é recebida no corpo e por ser corpórea ela não pode atingir a alma esse caminho está bloqueado como é que a gente vê uma árvore que está a 100 metros de distância da gente se ele já tirou fantasma abstração espécies inteligíveis o que sobra bom sobram as espécies físicas por incrível que pareça sobram as espécies sensíveis então a teoria das espécies sensíveis sudorandos me parece até agora e nisso eu sou muito devedora aos textos do Jean-Luc Soler que depois eu posso até dar de referência se alguém se interessar a teoria das espécies do sudorandos é muito parecida com a do Tomás então digamos que tem um objeto a ser conhecido um objeto externo esse objeto ele emana emana é difícil né mas tem as ele as espécies sensíveis desse objeto afetam o órgão do corpo humano mas pro durandos acaba aí essa é a única função das espécies sensíveis elas afetam e elas afetam não com um universal não com uma acuididade na qual que represente um universal na coisa não elas representam as coisas mas elas representam até com S débil né elas têm um ser intencional isso não quer dizer que elas são entidades cognitivas não isso quer dizer que elas são um S real ele usa aqui no último acerto vocês podem ver aqui ele usa S real né mas ele usa S intencional também nesse lugar pra tentar explicar que esse S real não é tão real quanto a coisa em si ele é um S débil né então por isso ele consegue explicar como a gente consegue ver um objeto que é branco e preto ao mesmo tempo porque como é que a gente explica uma espécie que se forma no mesmo lugar e ela por ter a mesma natureza da coisa carrega seus opostos que são branco e preto e atinge o nosso olho ao mesmo tempo é porque ela tem um ser defeituoso mas não tem problema nenhum pro Durandos porque não é esse ser esse S débil não é essa espécie sensível que é o que nós tentamos conhecer que é o objeto nosso de conhecimento que é o que afeta as faculdades sensíveis o que a gente conhece é o objeto é o objeto lá fora é o objeto que tem um S real total bonzão é e as espécies sensíveis apenas afetam o nosso corpo e aqui ó nenhum objeto move efetivamente as nossas potências potência sensitiva intelectiva pra é não gerar conhecimento mas o objeto é apenas uma causa sem a qual isso não acontece e por que ele admite isso por que ele não admite que o objeto possa causar ou que as espécies sensíveis possam representar uma acuididade que existe no objeto que vai ser abstraída e de repente está no intelecto porque o inferior não pode agir no superior o contrário pode mas o inferior não pode agir no superior a alma imaterial está unida ao corpo ela move o corpo mas ela não é movida pelo corpo ela não recebe nada do corpo então o que sobra? como a gente resolve isso? se a gente chegou no ponto que não tem abstração? aqui Durandos volta pra Agostinho e isso é muito interessante ele cita Agostinho e a gente já está no último slide tá gente? desculpa mas esse é um slide muito interessante então talvez vocês gostem vou ler pra vocês visto que a minha alma que é com o sentido no corpo não recebe a afecção de outro por ele mas sua atenção age sobre a paixão sobre a afecção e esta ação não se oculta dela e isto é o que dizemos ser o sentido então aqui ele está falando de faculdades sensível e de faculdade cognitiva conhecimento sensível e conhecimento inteligível quer dizer que o sensível não age na potência sensitiva mas no órgão razão da própria disposição qualitativa e a ação como seja do sentido presente não se oculta do próprio intelecto esse aqui é um ponto muito interessante é um ponto um argumento contra as espécies inteligíveis porque pro Durandus o intelecto ele conhece a si e se houvessem espécies sensíveis ele as conheceria mas não conhece então não existem espécies sensíveis espécies inteligíveis espécies sensíveis sim não existem espécies inteligíveis as espécies sensíveis as espécies sensíveis elas não podem elas não têm a capacidade de afetar a faculdade sensitiva e mesmo para o sentido ele não sente nada senão aquele sensível presente que não se oculta do sentido visto que segundo si não é um certo conhecer e do mesmo modo é dito do intelecto então o que é necessário para que aconteça a cognição é necessário que haja um intelecto capaz de conhecer então é necessário que haja um intelecto que tenha tido a sua potência essencial atualizada então é um intelecto que está lá prontinho apenas em potência acidental para para conhecer assim que um inteligível se apresenta para ele 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 vai ele vai conhecer imediatamente ele vai conhecer imediatamente e como isso ocorre o sem o objeto se apresenta ao órgão do sentido através das espécies físicas as espécies sensíveis essas espécies afetam o órgão e o intelecto a faculdade sensitiva ela tem a capacidade de notar a mudança que ocorre no corpo esse conceito de atenção a alma se atenta às mudanças do corpo então é a alma que inicia o processo de conhecimento sensível é a alma que nota uma paixão acontecendo no corpo e a partir dessa atenção da alma para com as mudanças do corpo ela intui um objeto externo então a partir da noção de intuição substituindo a noção de abstração Durandus pretende fortalecer uma teoria do conhecimento segundo a qual a intelecção é ato próprio do homem porque ela começa pelo órgão órgão pelo intelecto humano e não se inicia pela afecção do sensível porque se porque se a espécie sensível pudesse iniciar um processo de intelecção o meio que recebe a espécie sensível ele conheceria o órgão que recebe a espécie sensível ele conheceria porque segundo Durandus quando você recebe a forma você recebe também a capacidade de a capacidade dessa forma então olha aqui tudo que tem forma e algum princípio de ação pode realizar a ação pela qual recebe a forma mas a mesma forma que está no sentido está no meio por exemplo na visão a mesma espécie que é recebida no olho é recebida no meio portanto se a própria espécie for o princípio que inicia a operação do sentido assim como ela faz o olho sentir também fará o meio sentir o que não é verdade portanto ela mesma não pode ser o princípio ativo que engendra a operação do sentido qual é o princípio ativo que engendra a operação a o sentir é o intelecto é a faculdade sensitiva que nota que nota as alterações que se atenta às alterações das paixões do corpo e a partir disso a faculdade inteligível se volta e consegue produzir um universal que é produto da intelecção e não algo que é recebido pela intelecção peço desculpas por ter avançado o tempo espero que tenha ficado um pouco nítido e muito obrigada por por escutarem nítido